O Conselho Municipal de Saúde está realizando a audiência pública para tratar exatamente das crianças com autismo aqui na cidade de Caicó. Qual a importância dessa audiência? A importância, Geraldo, é a gente trazer os entraves, as dificuldades que nós temos com as terapias dos nossos filhos. Que a gente sabe que é uma demanda muito grande de autistas na cidade, não só em Caicó como em toda a região. E essa reunião vem com essa importância de trazer visibilidade dessa demanda tão grande de autistas que precisam de terapias. E precisam estar frequentando o SER, tanto com os profissionais de fonodologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia. E a gente vem aqui trazer essa visibilidade da nossa causa. Que os autistas precisam de terapias e eles precisam estar na sociedade. Por falar nessa questão da demanda, você tem noção, ideia de quantas famílias hoje tem crianças com autismo? Quantos autistas tem em Caicó? Não, nós não temos um censo ainda registrado. Esperamos que a gente possa fazer um censo dentro do município de Caicó. Esse censo pode até ser feito por agentes de saúde, frequentando as casas. Então a gente tem esse projeto que possa haver um censo na nossa cidade, através de lei, pode até haver uma lei municipal, para que a partir desse censo a gente possa promover políticas públicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista. Mas você percebe que a demanda tem aumentado? Sim, sim. A demanda tem aumentado porque, como eu falei agora na reunião, o autista, a pessoa com transtorno do espectro autista, ele é para a vida inteira. E as terapias não têm um prazo de validade. A gente entra no CER e a gente não sabe quando vai ter alta. É por tempo indeterminado as terapias. Então aquelas pacientes que estão lá frequentando o CER não têm previsão de alta. E esse pessoal que está chegando agora, onde se encaixar? Porque não tem vaga. Tem mães do nosso grupo que estão há três anos esperando por vagas. Hoje mesmo uma mãe falou comigo, Raquel, fale por mim, faz um ano que o meu filho não faz nada. Não tem nenhuma terapia. Ela deu entrada e não tem, porque não tem vaga. Porque os pacientes que estão lá estão usufruindo dessas vagas sem prazo. Não tem prazo de... porque o autismo não tem cura, não é uma doença, é uma deficiência, é uma condição que perdura por toda a vida do indivíduo. Então não temos previsão de alta, as pessoas que estão lá. E essa demanda que está chegando e está na espera. Então a gente precisa de mais profissionais, que haja uma facilitação, uma melhoria salarial desses profissionais, que eles possam permanecer aqui na nossa cidade. E também lembrar que Caicó abarca toda a região. São mães de Jardim de Piranhas, de São José do Ceridó, de várias essas cidades circunvizinhas que também frequentam e utilizam o CER. Inclusive vocês fizeram questão de destacar isso, a questão dos profissionais, que infelizmente muitos não ficam aqui na região e isso dificulta o trabalho. Sobretudo pra quem mora aqui em Caicó. Isso, muitos não ficam até pela questão salarial, né? Muitos profissionais preferem até a iniciativa privada, né? Que ganham bem mais na iniciativa privada. Mas muitas mães não têm como arcar com essas terapias, né? Pagar essas terapias. E o que resta é aguardar uma vaga para que o filho possa sim usufruir dessas terapias. Agora a vaga é sem previsão, né? Porque nós não temos ainda essas vagas disponíveis. Aqui em Caicó hoje temos o grupo de pais, famílias com autistas, que pretende se transformar em associação. Como é que está esse processo? Isso. O grupo, eu fundei esse grupo, né? Eu fundei esse grupo em 2015. Nós temos sete anos de luta. E esse ano a nossa previsão, né? Teve a pandemia, atrasou um pouco os nossos planos. Devido a não haver esse contato físico, né? Devido a pandemia. Mas a partir de agora a gente está planejando, juntamente com a OAB, Defensoria Pública, a gente tentar formalizar sim a nossa associação ainda esse ano, né? Que vai se chamar Associação de Famílias de Autistas Corujas do Seridó. Vamos deixar de ser um grupo e vamos passar a ser uma associação. Quais são os benefícios? Participando da associação, né? Nós vamos ter mais visibilidade, correr atrás de políticas públicas para os nossos filhos, né? Para que os pais possam se engajar. Como eu falei, o autismo é para a vida inteira. Então, os pais que têm filhos na infância precisam também de políticas públicas para a adolescência e para a vida adulta, né? A gente estava falando hoje essa articulação com a rede. Não é só saúde. A nossa luta não é só com a saúde. É com a educação, é com a ciência social, né? A educação também deixar bem claro, não só a parte das escolas públicas, também escolas privadas. Então, o nosso objetivo é a gente adentrar na sociedade e correr atrás dos direitos dos nossos filhos. Como eu falei hoje, leis existem. A lei Berenice Piana, também chamada de Lei Brasileira da Inclusão, né? Que é a Lei 12.764, de 2012, no dia 27, esse ano ela completa 10 anos. Então, nós temos leis. E também o autista, por ele ser uma pessoa com deficiência, ele é arcobertado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos lei. O que é que falta? Que essas leis saiam do papel, né? Que a gente possa usufruir dos direitos da pessoa com TEA. E, para quem está em casa, às vezes não pode não ter uma noção, uma ideia, como é que é o dia a dia de uma família que tem uma criança, ou um adulto, um jovem, com autismo? Como é o dia a dia? Lembrando que o autismo, gente, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, né? Que afeta o comportamento, né? Apresenta movimentos repetitivos. E também o autismo, ele pode vir com comorbidades. E vem na grande maioria dos casos, né? As comorbidades podem ser epilepsia, esquizofrenia, TDAH, deficiência intelectual. E a rotina do autista é uma rotina árdua, devido à medicação. Muitos autistas tomam várias medicações por dia. E tem também a questão da rotina, que eles são muito rígidos na questão da rotina. Tem que ir para a escola, tem que almoçar num certo horário, tem que ir para a terapia certo horário. Então, tem toda essa dificuldade dos pais de transporte, né? De levar o filho autista. E também a questão da alimentação, né? Muitos autistas são muito rígidos. Tem a rigidez alimentar, né? Que a gente também passa por essas dificuldades. Então, as dificuldades na rotina do autista são várias, né? Tanto na questão escolar, como na rotina alimentar e a rotina também das terapias. E Raquel, muito obrigado. Mais alguma informação que eu queria acrescentar? Fique à vontade. Obrigada, Geraldo, por esse espaço, né? Dizia à população que o autismo, né? Ele é considerado deficiência para todos os efeitos legais. Nós temos leis municipais em Caicó, né? Se você estiver em uma fila de um supermercado, nas praças, que a inclusão é em todo lugar, né? Que o autista, ele tem acesso à prioridade, né? Prioridade nos atendimentos, seja nas clínicas, clínicas privadas, públicas, que a gente acolhe a família do autista, né? Que a gente compreenda. Essa é a mensagem que eu deixo à população, que o autista, ele precisa desse acolhimento da sociedade. E a inclusão também não é só na escola, é no parquinho, é na igreja, são nas praças, né? A inclusão, ela deve estar em todo lugar.